Domingo 11h30 da manhã eu tenho encontro marcado com você aqui na TV Clube Porque o automotor tem isso e muito mais Tem um Chrysler 300C Andamos nessa super máquina de luxo As principais novidades estão na parte técnica e aqui, debaixo do capô A gente dá um giro pelo planeta carro mostrando as novidades A Lexus, marca de luxo da Toyota, chega oficialmente ao Brasil Você já ouviu falar em corrente e stand-by? Veja na dica de bateria da sessão de oficina A durabilidade de uma bateria em média é de 2 a 3 anos Mas pode cair pela metade se o dono não tiver os devidos cuidados É tudo isso e muito mais aqui no programa Eu espero por você aqui na Clube 11h30